De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Hoje nós vamos falar sobre o convívio com animais de estimação. Eu sou Tereza Gomes e é um grande prazer ter você aqui com a gente no Espaço Feminino. Essa é a Rede Boas Novas, 24 anos e 24 horas transmitindo Jesus. Hoje para conversar comigo eu tenho aqui Luísa Nóbrega, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui de novo, né? Eu já não vim aqui há muitos anos. Seja bem-vinda de volta. Mas eu gosto muito de estar com vocês aqui. Eu acho que é um ambiente muito gostoso e falar sobre animais é maravilhoso. Ai, adoro também. Tenho também Beatriz de Souza, que é treinadora de cães. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer sempre estar aqui mais uma vez. Na música conhecida nossa e particularmente gostou muito, Amanda Rodrigues. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui. E no artesanato, Sônia Zuckelly. É isso? Isso. Acertei. Vai nos ensinar a fazer esse coelhinho de meia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Difícil? Não. Super fácil. Aí, ó. De repente é um bom brinquedinho aí pro animal de estimação. Ou não, né? A certeza do animal vai ser um desastre. É, vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta que já chegou pra mim. Eu já vou iniciar aí e dar o start com ela. Quais os benefícios do convívio com animais de estimação? Bom, eu sempre falo, né, que quando você tem relação com um animal de estimação, você vai ter benefícios emocionais e fisiológicos também, né? Olha, legal. Porque isso é uma coisa bem importante. Por exemplo, a ciência comprova que, por exemplo, você acariciar um animal, né, falando dos gatos em especial, mas os gatos também, você equilibra a pressão arterial, você equilibra o ablacimento cardíaco. Então, assim, existem benefícios também fisiológicos. E o escresse, né? Você, por exemplo, você tá ali com o animal, você dá uma relaxada, você brinca. Anima o dia, né? Você solta. Exatamente. Você tá triste de repente, aí chega aquele cachorro. Você é a melhor pessoa do mundo. E ele fica feliz na vida com isso, né? Não julga, né? O dia foi terrível, você não fez nada. Isso, exatamente. E chega lá o cachorro. A tranquilidade de um gatinho que vem, espera você acalmar, né? Porque tem muito mito que o gato não chega. Mas ele chega, só que ele chega de uma forma diferente. Ele chega com aconchego. Eu acho que todo mundo se acostuma com alguma coisa e quando vê diferente não sabe ler, né? Digamos assim. Cada animal tem a sua essência, né? E pra cada pessoa também tem animais e personalidades de animais que vão se adequar melhor. Perfeito. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Mas já que você já respondeu, vou fazer outra pergunta. Eu tenho visto muito, muito, muito vídeos pela internet de gente que tá usando animais em hospitais pra ajudar crianças. Gente que tá levando, assim, histórias de, olha, paciente terminal, levaram o cachorro lá pra ele brincar e dar aquela animada, dar aquela restaurada. Isso é psicologicamente provado? Sim, a gente tem um trabalho muito bonito aqui pra um grupo que eu conheço muito forte no Rio de Janeiro, é o Projeto Pelo Próximo. Que eles fazem um trabalho, inclusive, com hospitais oncológicos, fazem também com asilos, com orfanatos. E realmente, comprovadamente, o animal vai desenvolver o processo da produção de serotonina, da alegria. Quando você desenvolve a serotonina, automaticamente, você vai trabalhar melhor as defesas do organismo. O organismo com melhor imunidade, ele reage melhor às doenças e assim sucessivamente. Então, é um processo cíclico comprovado cientificamente. Mas vamos lá, eu vou perguntar, gente, eu sou louca por animais, tá? Eu não quero, eu não quero, ninguém me entenda errado aqui, mas normalmente, muita gente tem um pouco de barreira com isso. Eu não vou levar um animal pro hospital, a pessoa tá lá de imunidade baixa, doente, vou levar um animal possível, não? Entendo errado, transmissão de doenças, foi e tal. Então, tem que haver um equilíbrio aí, né? Como é que faz isso? Não, o equilíbrio, na verdade, é que nós também podemos levar doenças pra essas pessoas. Legal, perfeito. Então, não é só o animal. E, na verdade, assim, eu acho que muitos cães estão mais bem tratados, imunizados, que muitas pessoas. É o nome da Radir. Sabe, tem muitos cães muito mais saudáveis, eu que sou treinadora, tem muito mais cães saudáveis do que muitas pessoas que vão visitar outras, né? Eu lembro de um outro caso que, assim, pessoas que às vezes dão beijo numa criança, né? E passa alguma coisa, passa herpes, né? Então, assim, o ser humano também é um transmissor de doenças. E a maior parte das doenças dos animais não são transmitíveis pra humanos, são de gênero. Então, quer dizer, legal, legal, isso também é importante. Isso também é importante, né? Exatamente, né? Muito legal frisar isso. Bem, esse papo vai render muito. Eu acho que todo mundo que tem um animal de estimação ou até já conviveu com algum outro tem uma história pra contar. E eu sinto que nós vamos ter muitas histórias engraçadas aqui pra ouvir. Mas antes de continuar esse papo, eu queria ouvir uma música da Amanda, Vazo Novo, do CD, sobre ele. Amanda, arrasa aí! Senhor, eu confesso Nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor Eu confesso Depois de todas as promessas que me fez Eu aqui ainda Tive coragem de dar Os meus ouvidos a duvidar E ao medo Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei que não é filho do homem pra que minta Eu sei quem aqui precisa mudar Por isso Por isso Eu faço meu vaso novo Eu faço tudo novo Se for preciso quebrar Pode quebrar Porque eu confio no oleiro Eu complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser Como um vaso Refeito por ti Com água da vida Enchendo-me Senhor, confesso Às vezes simplesmente eu não consigo acreditar Eu te confesso Que tem dias que eu não consigo ver Nem mesmo que pela fé Suas promessas vão se tornarem realidade Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei quem não é filho do homem pra que minta Eu sei quem aqui precisa mudar Faz-me um vaso novo E faça tudo novo Se for preciso quebrar Pode quebrar Porque eu confio nesse oleiro Eu confio Complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser Como um vaso Refeito por ti Com água da vida Enchendo-me Voltamos com o espaço feminino agora aqui da cozinha Para aprender a fazer este coelhinho de meia Com a minha amiga Sônia Oi, Sônia Oi, tudo bem? É muito difícil? Não, é muito fácil Dá pra fazer Qualquer pessoa em casa faz Qualquer pessoa em casa faz O legal é ver A agulha, linha e a meiazinha Uma meiazinha de criança Você aí que como eu é mãe Deve ter um monte dessas meias Sobrando lá em casa Às vezes eu tenho pena de jogar fora Porque é tão bonitinho, né? Não, e criança Pede assim Muito rápido Então vamos lá O que a gente precisa Para fazer Para fazer o coelhinho de meia A gente precisa de uma meia Com um cano um pouquinho mais longo, né? No caso eu estou usando uma meia de bebê Que é para ficar desse tamanho Tesoura Agulha Linha de costura Plumante Que é para fazer o enchimento Mas você pode usar outros materiais também para encher Botões e fitas para decorar Legal, mulher Se você perdeu aí algum material desse Fica tranquila Daqui a pouco Esse programa vai estar lá no nosso canal do YouTube E também no nosso site www.boasnovas.tv Ou youtube.com Barra Boas Novas Oficial Lá você pode ver Dar pausa e voltar Assistir de novo Enfim Fica tranquila Que vai dar Para assistir Para aprender E depois copiar Tá bom? Vamos lá, Sônia O que a gente tem que fazer? Bom Então a gente começa com a nossa meinha A gente vai trabalhar com ela Virada pelo aviso Tá Então vira aqui Aí coloca o calcanhar aqui para cima E eu vou riscar aqui o formato Que eu quero dar para as orelhas do meu coelhinho Porque essa parte aqui de cima Vão ser as orelhinhas Esse azulzinho aqui é o roxinho dele E para baixo é o corpinho Perfeito Então aqui eu vou dar o formato que eu quero para as minhas orelhas Orelhas E vou cortar Orelhas, olheiras, orelhas Orelhas Vamos então cortar Não se preocupa Depois a gente vai costurar de novo Aí eu vou cortar até aqui quase o roxinho E vou cortar o outro lado aqui também Prontinho Tá cortadinho Legal Bom Então agora Eu vou ter que costurar Porque eu vou encher Naturalmente Não vai poder ficar saindo nada Mas simples até aí Simples Sem segredo Simples Fácil, né? Só cortar Então eu vou colocar minha agulha Pode fazer costura máquina também Quem tiver máquina de costura e preferir E eu vou só costurar aqui a volta toda Costura simples Costura simples Sem nada de mais Só para mesmo fechar E o legal frisar é que a gente está fazendo isso ao contrário, né? Para quando a gente virar Isso, para quando virar ficar tudo escondidinho Escondidinho Não fica nada aparente Como você pode ver a orelhinha Mostra aí, tá vendo? Quando a gente virou ficou escondidinha toda a costura E quanto mais juntinho fizer o ponto Melhor, né? Para poder ficar bem fechadinho E também Se quiser depois reforçar a costura Eu vou passar aqui uma vez só Mas em casa você pode Passa de novo Para ficar bem firme Até porque se for dar para algum bichinho de estimação Tem que estar bem reforçado Talvez não seja a melhor ideia, gente Eu não sei porque eu falei isso Porque eles adoram uma meia, né? Gente, eu tinha cachorro, então Na verdade eu já tive vários Mas ninguém durou tanto lá em casa Quanto cachorro E eu não sei o que ele fazia Porque as meias sumiam É, não pode cair no chão Acho que se um dia abrissem a barriga do cachorro Eu ia encontrar mil meias lá dentro Porque não é possível Eu não sei o que aconteceu Depois eu vou perguntar para elas Porque é impressionante O amor pela meia, né? É, é uma paixão Não pode cair no chão Eu tenho Ah, então pronto Tem cachorro também Olha aí E ela adora uma meia E para fazer para cachorro É só tomar cuidado De não botar assim muito enfeitinho Botar botãozinho Coisas que ele pode tirar e engolir Legal Só você bordar E aí já fica mais seguro Com a costura já É Se bem que O meu cachorro Não adiantava comprar casinha Não adiantava comprar nada Que em dois dias ele destruía tudo Era impressionante Nós já estamos quase no final Aqui da outra orelha Não tem problema não Está tudo certo Costurinha simples Simples Qualquer um faz em casa Na maior tranquilidade E para ficar mais perfeitinho Também pode usar a máquina de costura Se a pessoa quiser E se tiver, né? Se tiver Legal Está dando para ver o detalhe da costura? Tá, beleza É uma costura bem simples mesmo Não tem técnica assim nenhuma diferente Igual você faz para Até tampar o buraquinho da meia E é bom para usar Pegar uma meia que já não esteja usando mais Esteja furadinha Não dá para usar Dá para aproveitar É, verdade Aí aqui agora eu vou arrematar Perfeito Mais uma vezinha Só para reforçar E pronto Está feito Legal Aqui a gente já tem O formatinho das orelhinhas formado Aí já pode virar A gente pode virar Ah, antes de virar Eu vou cortar Essa base aqui da meia Ela tem uma costura, né? Que faz a vira Então eu vou cortar aqui Só para a gente poder ter um espaço maior Para trabalhar A costurinha Essa costurinha aqui Legal Da meia Qualquer tesourinha resolve Qualquer tesourinha resolve o problema Ó, super fácil Cortar Só para tirar essa vira Que a gente fica com uma área maior Para fazer o corpinho do coelho Legal E o primeiro foi o mais difícil Depois ficou mole cortar isso aí Agora é moleza Pronto Foi Cortado Aí fica maior, está vendo? Ah Então agora sim a gente pode virar Bastante até É E não fica tão grosso também A gente vira Ó, está vendo? Por isso que é bom Passar uma outra costurinha É Porque Fica Fica mais fraquinho Em alguns pontos Tudo bem Acontece Vou até passar de novo Aqui nesse meio Ó Se isso acontecer, mulher Você não fez errado, tá? Acontece Acontece Você tem que pegar E passar mais um pouquinho Para reforçar Pega a agulhinha de novo Só no meinho Nas pontinhas ficou legal Legal Aí ó Não esquece do nozinho No final Para não ficar Saindo a linha, né? Senão Mais de um nó, né? Ah, eu dou uns três aqui Porque como o tecido da meia é fininho De mole também, né? De molinho Senão você passa direto Então Vamos lá Pegar aqui onde não ficou legal Aí é só começar Do mesmo jeito, ó Mais um nozinho Para ficar mais firme Acontece Acontece nas melhores famílias E se não Também tem outro jeito Que dá para resolver A gente faz um arremate No início Ah E fica mais firme também Quer ver? Igual eu faço no fim, ó Faço no início Perfeito, legal Aí você consegue Prende legal a linha E essa meia também Ela tem Ela é antiderrapante Então ela tem umas bolinhas Aí atrapalha um pouquinho Na hora de costurar Mas dá certo também Nada que não dê para fazer Nada que não dê para fazer Nada que não se resuma Só aqui no meio Que ficou faltando Que é só para o nosso recheio Não ficar saindo Perfeito Dá aquela reforçadinha Isso E pronto E não esquece o arremate No final Não esquece o arremate No final Senão desmancha tudo E pronto Vamos virar Agora sim Agora sim Deu certo A gente ajeita aqui Nossas orelhinhas Para ficarem Bem bonitinhas Pronto E pronto Já está aqui o Coelhinho se formando E agora para eu poder Dar o formato a ele Eu tenho que enchi-lo Legal Eu vou usar Esse material aqui Que se chama plumante Siliconado Ele é um material Antialérgico Então Ah bacana É bacana Mas se você não tiver em casa Você pode usar um algodão Pode usar até retalhinho De tecido que você tenha Para encher de linha Isso é legal Olha gente Mostrar ela Começou Pela orelhinha Para você dar O formatinho dela E vai aos pouquinhos Na orelha Não precisa encher Muito a orelha não A gente se preocupa Em encher mais o corpinho Mas primeiro Começar pela orelha Senão fica difícil É Senão fica difícil Depois Porque ela tem Mais profundidade Senão a gente não consegue Chegar lá Legal Também dá uma enchidinha Aqui no roxinho Isso Porque o roxinho É o calcanhar Então ele é mais assim Volumoso Então a gente vai ter que encher bem Pegar um pouquinho mais aqui Pode Pode chegar aqui A gente vai encher Assim ó Porque parece assim Nossa quanta coisa Vai caber aqui Vai Vai enfiando Vai apertando Vai apertando Mais Mais Tem que deixar bem Fazendo uma mágica Aqui gente Vocês não sabem Multiplicando o plumante Ó Que isso Mas Ainda tem Pode dizer mais Por enquanto Vamos botar mais um pouquinho Né Pra deixar ele bem recheado Ficar bem fofinho Sumi com esse algodão doce aqui E pronto ó Vê que já tá com Um formato de coelhinho E agora eu vou ter que fechar O meu coelhinho aqui embaixo Né Eu gosto de trabalhar assim com a linha dobrada Né Porque acho que fica mais forte Reforça É Ficar com ela assim Sozinha Né Deixa o coelhinho aqui em pé Mais uma vez Um monte de Nozinhos Mais uma vez os nozinhos Mesmo com arremate Tem que dar um ou dois nozinhos aí Porque senão Porque senão Corre e vai te atrapalhar E Melhor não Né Legal Ó Vamos lá Aí eu começo aqui por dentro Porque vou esconder um nozinho Ah Bota tudo pra dentro Bota tudo pra dentro Eu vou dar aquele arrematezinho lá do início Que eu fiz do outro Na orelhinha Só pra gente dar mais uma firmeza aqui Pronto Porque vai ficar escondidinho Com que isso aqui A gente vai esconder Essa pontinha aqui pra dentro Ah tá Tá Então a gente vai fazer igual faz fuxico né Quem já tá acostumado a fazer Vai só enfiando E tirando a agulha Aqui da base Entendi Fazendo esse movimento Bem livre mesmo Não precisa se preocupar aqui de fazer ponto muito juntinho Porque é só pra gente fechar Bem simples Bem simples Dá logo umas duas voltinhas pra não ter E aqui a gente vai esconder isso aqui assim E vai puxar Pra fechar Olha E fechou magicamente Rapidinho gente Fechou E a gente aqui vai dar alguns pontinhos Só pra se assegurar de que fique bem firme Pra não voltar a abrir Prontinho E aqui dá um arremate novamente E aí pra esconder essa linha Eu passo ela aqui por dentro ó Do corpinho do coelho E sai com a agulha aqui Entendi E aí eu corto O excesso Já foi Já foi Prontinho Aí você vê que Fechou o coelhinho Agora pras orelhinhas ficarem assim Juntinhas né Que nem elas estão Tem um outro segredinho Que a gente vai fazer parecido com o que fez aqui embaixo Vai fazer um franzidinho também ali Que é pra elas ficarem assim mais juntinhas Dá um charminho Maior Mais fácil do que eu imaginei até agora Tá vendo? Não é tão complicado Aí a gente vai colocar aqui A nossa agulha Fazer igual lá embaixo Vou dar uns pontinhos Bem livres Pra eu poder depois puxar e franzir Ai por baixo Eu achei que seria aqui pelo corpo da orelhinha Por baixo assim da orelhinha Nessa linha aqui embaixo A gente vai passando A agulha Porque quando franzir Vai esconder o ponto Por isso que é importante Se você tá com uma meia clarinha Que nem eu tô Usar uma linha clarinha Porque aí fica Mais escondida Se for uma meia escura Eu uso uma linha mais escura Legal Que aí fica mais disfarçado E também depois quando você enfeita Você pode botar uma fitinha Pode botar uma florzinha Na orelha Fica bem bonitinho Aí aqui eu vou puxar Gente Não quer ficar Prontinho E mete lá pro meio Isso Isso E novamente você vai esconder a linha Lá no meio do corpinho dele Vai dar a puxadinha E elas vão ficar assim Juntinhas E aí eu vou dar um arrematezinho Aqui no final Só pra segurança Pra não soltar E eu passo ela de novo Por dentro do corpinho Pra esconder Pra esconder Corta Legal Prontinho Tá a orelhinha Franzidinha E aí eu vou fazer agora O rostinho Trabalhar no rostinho dele Nesse que eu trouxe pronto Eu fiz costurado Eu botei o botãozinho E costurei Igual você costura um botão Normal Aqui eu trouxe uma outra opção Que é um botãozinho Que a gente cola Ele atrás é chatinho Aí você passa a cola Pode usar cola quente Aqui eu tô usando cola universal Pra artesanato Pronto Também serve Também serve Você coloca lá onde você quer Um pouquinho E bota o seu olhinho Aí dá uma seguradinha A cola quente Ela cola bem rápida Na hora Aí essa aqui é mais um pouquinho Que segura Vou botar o outro lado Gente Muito simples E aí né A gente fala em coelhinho Pensa em Páscoa É Uma boa dica aí Uma boa dica Aí cola Aí você pode fazer Por exemplo Um olhinho assim Um olhinho piscando Você pode bordar outro olhinho Legal Então é fácil Eu vou mostrar como é que borda Que o narizinho dele Tá bordadinho né Com essa linha rosa Essa é outra linha já né Outro tipo de linha Essa linha que eu tava usando É linha pra costura mesmo Essa que eu vou usar agora É uma linha pra bordada Ah Aí ela é um pouco mais grossa Entendi Porque senão não vai aparecer Porque senão não vai aparecer O detalhe do rostinho Se encontra fácil Qualquer armarinho Encontre Qualquer armarinho Super fácil Muita variedade de cores também Que aí você pode fazer O que quiser O que quiser Aqui eu não vou precisar Dar um nozinho do início Eu ia perguntar já já Porque tá fechado né Onde é que eu vou botar Então a gente coloca Por dentro aqui já Do corpinho A agulha Eu coloco a agulha Pra sair No local onde eu quero Que comece o Vzinho Do meu narizinho E eu deixo a linha entrar ó Até ela esconder O rabinho Por dentro do corpinho Escondeu Tá tudo certo Aí eu vou levar ela ao meio Onde eu quero que Fique o Vzinho Do meu nariz Perfeito A ponta né E vou sair com ela Pela outra ponta Assim Não pode puxar muito forte né Não pode puxar muito forte Porque depois ela vai prender Conforme eu for dando Mais pontos Ela prende Então eu volto com ela Aqui ao meio Onde eu vou juntar O Vzinho E vou fazer agora A parte de baixo Do nariz Bem simples gente Aqui assim E vou fazer esse meiozinho Do nariz Passando novamente A linha aqui no meio E pronto Pra esconder Já vou até esconder Vou sair com ela Novamente Por dentro aqui do corpinho Até ela ficar escondida Aqui dentro Então aí já tá quase pronto Já tá quase pronto Fez o narizinho Legal E agora pra decorar Eu vou botar uma fitinha Nas orelhas Que nem eu fiz ali Mas como eu falei Você pode botar Qualquer outra coisa Às vezes aquelas florzinhas De doce né Que tem Que enfeita a doce Pode usar pra colocar Aqui também Ah legal Eu coloco aqui Minha fitinha Ajusto do tamanho Que eu quero Que ela fique Corto aqui o excesso E pronto Tá com a fitinha E eu coloquei Nesse coelhinho Aqui também Um pomponzinho É o rabinho É o rabinho O detalhe O tamanho do detalhe Do rabinho O rabinho Esse que eu usei É um pomponzinho pronto Que você encontra Vendendo pronto Mas você também Pode fazer em casa De um jeito muito simples Vou até mostrar Como é que faz Mostra Aqui é uma outra linha Também Mais grossinha Linha pra fazer crochê Aí eu pego um garfo E vou passar Essa linha aqui Algumas vezes Em torno aqui do garfo Que é mais O garfo ele é mais Um gabarito né Pra você ter o Tamanho do rabinho Direitinho Aí você enrola Quanto mais enrolar Mais fofinho Ah legal Vai ficar o seu rabinho Essa é uma dica legal Aí pronto Terminou Vamos dizer que eu quero Só isso aqui Aí o que eu vou fazer agora Vou pegar O restante aqui da linha E vou amarrar aqui No meio do rabinho Entrando aqui Pelo garfo mesmo Com a ajuda Eu vou amarrar Aqui no meio Do garfo Então posso tirar já O meu molde E amarrar Bem apertadinho Bem apertadinho Pra não soltar Porque se não solta Dá um nó cegozinho né Dá um nó bem forte Alguns nós né Aperta bem Pronto Aí o que eu vou fazer Pra dar o formato De pompomzinho Vou cortar Essas alcinhas Aqui que ficaram Vou abri-las né Olha Cortar aqui o excesso Do outro lado A mesma coisa Você corta Nas alcinhas E pronto E abre Aí você abre Ajeita o seu pompomzinho E pode também cortar Aqui dá uma parada né Pra deixar ele mais Perfeitinho Se não tiver Esse pompomzinho pronto E aí é só colar E aí é só colar Você corta aqui Os excessos E aí você com a mesma cola Que usou pros olhinhos Você cola aqui atrás No seu coelhinho E aí tá pronto E aí tá pronto Perfeito Passa a cola aqui Mais uma vez Tá tudo lá no site Se você quiser anotar de novo Os materiais O modo de fazer Muito obrigado Sônia Nada Foi um prazer te ter aqui Obrigada aí Pela dica de artesanato E agora eu vou voltar ali Pra bater mais um pouquinho De papo com as meninas Tá bom Não serve pra cachorro não Né gente Pra animais em geral Melhor Linha também é outro problema Porque o que tem de animal Que vai parar É mesa de cirurgia Por conta de linha enroscada No estômago No intestino É um absurdo É verdade Até agulha Agulha? As pessoas trabalham com artesanato Tem que tomar o maior cuidado Porque tem que ser um espaço separado Eles comem tudo Parece bebê né Que tudo vai pra boca Tudo vai pra boca E a meia gente É uma realidade Porque lá em casa A gente tava conversando sobre isso Sôme meia gente Sôme meia Tem um amigo da gente Que agora ele Teve que parar no veterinário Pra tirar a meia A meia sem brincadeira Desse tamanho Que o cachorro Não consegue gente Eu acho que A meia é um mistério né Por mais que você não tem animal Elas parecem que elas se divorciam Dentro da máquina de lavar E você não Tem um mistério Meia, elástico de cabelo E paleta de violão É um negócio que some Simplesmente Mas assim Graças a Deus Meu cachorro Ele já comeu algumas coisas Mas a meia Não comeu nunca não Isso não dá nem ideia pra ele É não Não posso Você precisou conhecer O cachorro dessa pessoa É meu cachorro Ele digamos que ele é diferente Ele é diferenciado Entendeu? Ele tem uns probleminhas Ele é um cachorro ansioso Eu tava ouvindo Ela falar né Ah porque gato É mais tranquilo Eu tive um gato também Que era louco Acho que o olhar sou eu Eu tive um gato Eu tive um gato Que ele mordia as pessoas Ele mordia as pessoas Simplesmente Igual um cachorro Gente É sério Gato com alma de cachorro Eu tive que dar ele Porque ao invés de fazer Na caixinha Ele marcava o território Pela casa inteira Mas ele tava castrado? Não Aí você tá aí o ponto Não, mas eu castrei E ele continua meio louco Mas aí você Esse que é o caso A castração Ela ajuda a pagar Essa marcação do território Entendeu? Porque ele marca território Isso é pirraça Pra sair de casa Entendi Entendeu? Você castra É e normalmente Gato não atende pelo nome Você abrir a porta pro gato Tem os riscos De um monte de doenças O negócio é muito pior Fecha a porta da fábrica do gato Castra ele Mas inclusive eu tô dando Calmante no meu cachorro É sério Eu tô mesmo Um calmante pra cachorro Porque é um negócio Desesperador Depois temos que trabalhar Com seu cachorro Olha, pega o contato De ela depois aqui Vocês não estão entendendo Gente Bem, se você está se encontrando Aí nesse bate-papo Contato dela 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 Enfim Todos estão aí na tela Estarão no nosso site também Porque esse papo rende Primeiro, já aprendi Que cachorro come meia Eu achava que era loucura Da minha cabeça Agora a agulha Pra mim foi extremo, né? Verdade Come de tudo, na verdade Eu já Para-choque de carro Itens das motos Tênis Móvel Sofá Móveis Eu, assim A lista do que os cachorros Dos que eu já treinei Não tem limite Sabe? De tudo Tudo que você De tudo Quando eu vi E com o meu para-choque Do carro A moto do dono Destruiu tudo E duas vezes A primeira dona relaxou Gente, eu preciso confessar Meu cachorro comia picolé Com a gente E ele era enjoado Não podia pegar o picolé E botar no pratinho dele Não Tinha que ficar segurando Pra ele ficar lambendo Virou gente Na casa O cachorro O meu cachorro come tudo Ele adora fruta Qualquer coisa que der pra ele Ele come Aí tem que controlar Pra não Não Pois é Eu ia perguntar sobre isso agora O que que pode O que que não pode É Tem Por exemplo Eu não sou especialista Na área Mas assim Eu falo um pouquinho Da minha experiência E o que eu vejo É o seguinte Chocolate Nem pensar Pra animal Nenhum Caraca Uma vez O meu cachorro Encontrou um ovo de páscoa No quarto do meu irmão E Foi terrível É isso aí Chocolate É um problema muito sério Inclusive tem agora Fabricantes que fazem Chocolate pra cães Que são Uma Uma outra história Que é específico Agora Tá chegando a época de páscoa Aí tem gente Que dá bobeira Pro chocolate Assim O chocolate some Quando vê E eles comem Vai parar É Vai parar Do veterinário Agora por exemplo Alho Cebola Tempero São coisas complicadas Pra animais As pessoas também Têm que tomar muito cuidado Com medicação Tem medicamentos Que são de humanos Que podem ser dados Pra animais Tem medicamentos Dados pra animais Levam a morte E a gente tem muito Essa tendência A automedicação E medicação Também dos animais É verdade Então tem que saber O que pode O que não pode Não pode sair dando Comida de panela A indústria De rações Complicou muito A situação A verdade é essa Porque nem todas as rações São indicadas Pros animais Muita gente está dando A ração De má qualidade Mas é importante Também saber Que não é qualquer Comida de panela Que pode ser dada Para o animal O ideal é consultar Um veterinário Que hoje tem veterinário Especializado em nutrição Se você quiser dar Uma alimentação natural Para o seu cão Você pode fazer isso Com o auxílio De um veterinário Nutricionista Ele vai fazer Toda uma receita Direitinha Para equilibrar Cachorro está virando Cachorro Animais em geral Estão tanto virando gente Que eu já vi panetone Eu vou no supermercado Fazer as compras A gente tem um saco De cinco quilos De arroz Para cachorro E compra Porque se está lá Não é possível Tem a festa Tem bolo Tem tudo para cachorro Mas até essas coisas Como para a gente também Tem que ter moderação Legal Vamos já para um break E já já a gente volta Falando mais Sobre o convívio Com animais de estimação Segura aí Voltamos com o Espaço Feminino Se você ligou a sua TV agora Estamos conversando hoje Sobre o convívio Com animais de estimação E terminamos o último bloco Falando sobre a variedade existente De coisas para um cachorro No meu tempo era só ração E acabou E hoje tem panetone Tem bolo Tem chocolate Tem arroz Mas ao mesmo tempo Eu descobri Que até a ração Pode estar prejudicando o cachorro Se você está dando uma ração De qualidade errada E como descobre isso? Aí mais uma vez Exatamente É o melhor para indicar Inclusive hoje existem Muitas rações específicas Para animais Que tem determinados Problemas de saúde também Então tudo isso Tem uma variação Muito grande Só o veterinário Para poder avaliar Qual a melhor ração Até ração para emagrecer Tem cachorro Tem que emagrecer Meu cachorro era gordo Gente Meu cachorro era muito gordo Porque ele Era a gente Mandava lá a casa Deixou de ser cachorro Eu queria fazer uma pergunta Amanda tinha uma pergunta Gente, vai lá É verdade Vou perguntar para a treinadora aqui É verdade que o animal de estimação Ele pode absorver um pouco Da personalidade do dono Se o dono for ansioso Ou se o dono for calmo Isso existe mesmo Ou isso é mito? Eu acho que a Amanda A Amanda está se consultando Existe Então gente Eu descobri o problema Do meu cachorro Tanto é que Quando a gente vai na casa De um dono Que é muito ansioso E o cachorro está muito ansioso O cachorro às vezes Fica mais calmo Com a presença de um treinador Gente Ou de uma treinadora Porque a gente transmite calma Por exemplo A gente transmite Chocada Você vai precisar de psicóloga Exatamente Hashtag chocada A gente pode transmitir Insegurança para um animal O animal está inseguro Numa situação Se a gente começar A ficar inseguro O cachorro pode ficar mais inseguro A gente pode alimentar Por exemplo A gente tem algum receio Na rua por exemplo Está andando com um cachorro Ficou com receio De alguma pessoa E você vai E começa a dar um tranco Mais forte Ou tensionar a guia O cachorro percebe Ele começa a ter Uma atitude mais agressiva Com uma outra pessoa Só por causa da situação E a percepção dele É muito mais agressada Do que a gente Então aquilo que parece Sutil para você Para ele Para ele é enorme Está explicado Explicou muita coisa Hoje Vem cá A gente tem o costume Por exemplo De levar um cachorro Ou um veterinário Ou um adestrador Assim Só quando tem um problema Devemos procurar Só quando tem um problema Ou como o cachorro Muitas vezes a gente Tem check up Tem coisas Visitas periódicas Como é que funciona? Tem Tem sim E na verdade Isso é uma coisa Que eu venho falando Já há algum tempo Que as pessoas Normalmente querem resolver O problema Quando está instalado De uma forma absurda Por exemplo O cachorro já tem Problemas de agressividade Quando é manipulado Ao longo da vida E aí quando o cachorro Está doente Com 12, 13 anos Você é obrigado a medicar O cachorro está com Um problema específico E o cachorro morde E é difícil você criar Você intervir nessa hora Não que seja impossível Mas é mais difícil Então eu falo assim É melhor prevenir Do que remediar As pessoas têm que ter O hábito de socializar Seus cães na infância Treiná-los Ensiná-los a serem manuseados A tomar remédio Isso tudo se aprende Na infância E na adolescência deles Entendeu? Então assim A parte de veterinário Tem a parte de consulta Assim como a gente tem Fazer um check up Tem sim Você tem vários tipos de veterinário Você tem veterinário cardiologista Você tem veterinário ortopedista Você tem de tudo Que tal? É igualzinho Até odontologista Odontologista tem de tudo O oftalmologista Você tem de tudo Está com cálho o seu cachorro Não, ele está com uma infecção no olho Só que aí Eu tive que levar ele E aí a moça atendia No consultório odontológico veterinário E eu falei assim Gente, eu já vi de tudo Pode dizer que eu Tem, tem A parte dos animais Está muito parecida com a de humanos E tem o protocolo inicial também Você na medida que você compra Ou você adota um animal Você tem que fazer A vacinação dele anual Eu sempre oriento Porque assim Eu milito na causa animal Já há cerca de 16 anos Então Eu sempre falo Olha, gente Castração É um grande benefício animal Tanto na questão comportamental Porque muitas vezes Essa questão da ansiedade Da agressividade Na verdade Está ligada a escresse Um cachorro Consegue Até A Bermuda pode falar Muito melhor do que eu Saber que uma fêmea Está no cio É uma distância absurda Pelo olfato Sim E por causa disso O gato também É a mesma coisa Então o que acontece A pessoa está vendo O cachorro descressado Sem comer Nervoso E ela pensa Que é comportamento Não é É a parte hormonal Então assim Além do controle populacional Porque se a gente fala De convívio com animais A gente tem que pensar Que seja um convívio saudável É também importante Para evitar doenças Porque a castração Previne tumores de mama Ovário E útero Nas fêmeas E de testículos E próstata Nos machos Melhora o comportamento Acaba com essa Marcação de território Outro problema Muito comum E que você deve achar Várias vezes isso Ah, eu adotei Uma outra cachorra Comprei outra cachorra Vou ter que dar Vou ter que vender Porque não estão se dando bem Duas fêmeas E dois machos juntos Vão dar problema Se não estiverem castrados Eles podem até ter problemas Estando castrados Mas se não estiverem É fácil E trabalhar A prevenção As pessoas têm Uma tendência Esperar dar o problema Para tentar resolver É mais difícil Aquele comportamento Está mais enraizado Então vamos trabalhar Com prevenção Eu sempre recomendo Castração Quando eu vou fazer Consulta de filhote Castração Fala com veterinário A partir dos seis meses Machos e fêmeas Vai adotar Vai comprar um cachorro Vai comprar um gato Vai adotar Já conversa com o adestrador Sim Para poder trabalhar A adaptação do novo Porque na hora que ele chega É o ponto chave Disso facilitar Ser leve Na relação dos dois É, uma coisa que eu faço Também Que eu já É escolha do cão ideal Para a pessoa Da raça ideal Analisar exatamente O espaço que você tem O tempo que você tem Tem casos que a pessoa Não pode ter um cachorro Aí eu já recomendei gato Falei assim Você não tem tempo A pessoa Trabalha o dia inteiro Estuda à noite Que tempo você vai ter Para ensinar esse cachorro Que tempo você vai ter Para passear com esse cachorro O cachorro precisa disso Precisa O pessoal quer deixar O cachorro enfurnado Mesmo em casa Ou apartamento Sem o cachorro ver nada No mundo Aí eu falo assim Imagine você Dentro de uma sala De um quarto Sem estímulo E uma coisa também Que você está falando Que eu acho que é muito importante Por exemplo A pessoa fala assim Eu quero um cachorrinho pequeno Porque eu moro em apartamento Isso não é uma regra Depende muito Tem raças maiores Que vão se adaptar E independente de raça Que a gente está falando Sim, sim Que vão se adaptar melhor No apartamento Do que um pequeno Às vezes um pequeno Mas são hiperdescrediçados E a gente até tem indivíduos Não é comportamento E não raça específica Às vezes irmãos de ninhada Vão ter temperamentos diferentes De repente um irmão Do seu cachorro O meu me enganou Você pegou o mais animado? Eu li Não, olha só Eu li Eu quis o mais atirado Eu sou entusiasta de animal Eu amo animal E eu inclusive Ele sabe um monte de truques Que eu ensinei para ele Sabe morrer Eu falo assim para ele Bate aqui Ele bate aqui Eu ensinei para ele Eu sou apaixonado E aí Eu li várias coisas Como é que escolher o filhote Cheguei lá Eu fiquei um tempão Observando a ninhada Inclusive tinha um Que era uma pelagem mais preta Pegou o cadastro do meu marido Eu falei Esse não Esse aí já está mostrando o que veio O meu Estava no canto assim Olhando Eu quero ele, gente Ele é lindo Na segunda semana Na minha casa Mostrou as garras dele Você sabe que existe um teste Que antigamente era É feito na verdade Para seleção de cães Guia de cego Mas ele também pode ser usado Para selecionar os cães Você fazer um teste Com o filhote É legal isso É bem legal Você pode fazer com qualquer filhote É prático ou só uma pessoa especializada Para fazer? É uma pessoa que conhece Porque ela tem que fazer a interpretação Eu já ia dizer Me ensina aí esse negócio Pelo amor de Deus Tem que fazer a interpretação Então assim Saber que é indicado para isso Para aquilo E aí assim Existem criadores que já fazem esse teste Porque eles selecionam o que? Esse grupo aqui Pode ser para pessoas inexperientes Esse grupo aqui Para pessoas mais experientes É muito legal O teste em si Não é difícil de fazer Mas a interpretação A interpretação que é mais difícil Você precisa fazer Fazer uma boa leitura Uma coisa que talvez possa parecer Um pouco complicada Todo mundo se sensibiliza com animais E aí é só aparecer Sei lá Um filme Um desenho Alguma coisa assim Que todo mundo se apaixona Aí vira um bom Tipo assim Filme sobre dálmatas Aí daqui a pouco Todo mundo quer dálmatas Porque acha que o dálmatas Vai ser igual dálmatas Do desenho Todo mundo quer labrador Porque teve um filme De labradorzinho Todo mundo quer um passarinho Porque viu lá naquele desenho O passarinho entrando na casa Ajudando a arrumar a casa Enfim E depois Como é que se lida Com esse pilhote? Começa a ter muitos problemas Na verdade Eu sempre falo assim Tem o cão da moda Quando começa a aparecer O cão da moda No tempo desse Era o Yorkshire É Exatamente Agora o dog francês Vários desvios De temperamento De saúde Porque começa um cruzamento Indiscriminado Para poder atender a demanda E a gente começa a ter assim O cão É determinada raça Não tinha problema Começa a dar problema Problema A gente fala assim Aí assim Nasce dessa forma Às vezes não é questão De moldar só o comportamento Como os treinadores fazem É genética As pessoas falam assim Ah eu tenho um cachorrinho Dessa raça Você tem outro Vamos colocar para cruzar Só que a pessoa não analisa Temperamento Não analisa a parte de saúde Se o cachorro tem Eu inclusive Eu nunca quis cruzar o meu cachorro Para não passar o gene dele para frente Porque eu falei assim Gente isso aqui não vai dar certo Exatamente Porque ele é louco Então tipo As pessoas não pensam nisso realmente Não pensam nisso Não pensam nisso É isso aí Não Essa questão É muito importante Até porque eu falei o seguinte Para aumentar essa demanda Começa a crescer um monte Criador de fundo de quintal E aí não é só de cachorro Está fazendo É de tudo Isso é muito importante falar Porque às vezes a cadela A matriz Ela sofre De forma absurda Eu visitei Eu visitei o canil Quando eu fui comprar o meu O cinho é precipitado Ela tem mais que dois cílios ao ano Enfim É uma coisa absurda A gente está aqui tratando mais de cães Mas existe aí desenho de peixe Enfim Qualquer animal Sim, sim E isso é uma realidade Mas vamos para o break E já a gente volta conversando um pouco mais Voltamos com o espaço feminino E já estou devendo tempo Acabou Falamos muito Então eu vou passar logo para elas Considerações finais Vamos lá Bom, foi muito bom estar aqui Eu acho que a gente deixou aqui Um pouquinho de cada coisa Isso é bem importante E eu vou só reforçar o que eu falei Castração é uma grande dica Para resolver um monte de problemas Porque as pessoas às vezes Se desfazem do animal Desnecessariamente Então fica essa dica aí para todo mundo É um prazer estar aqui mais uma vez Muito obrigado pelo convite E a recomendação que eu faço, gente Vamos prevenir Não vamos deixar se instalar o problema Tem um filhotinho Já vamos começar a se socializar Vamos fazer a parte de educação Vocês vão ver que o convívio com o animal Vai ser muito mais prazeroso Legal Luísa, Beatriz, muito obrigada Pela participação de vocês A gente termina com música da Amanda Aqui também Muito obrigada Obrigada, Sônia Obrigada a vocês A música é sobre ele Até o próximo espaço A música é sobre ele Como pedir coroas Um rei que da sua glória se despir Como exigir riquezas de um rei Que a cabeça não tinha onde reclinar Como pedir honras a um Deus que maldito se fez E coberto de vergonha foi por amor Como eu posso ser assim Querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar É morrer pra mim mesmo É tomar minha cruz E seguir os seus passos Se eu não sou capaz De fazer morrer minhas vontades Tampouco posso ser Chamado um discípulo seu A simplicidade Ele trazia no olhar Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele Eu me pergunto onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu Pai E o que fugia disso Ele deixava para trás A minha paz custou o seu castigo O meu pecado foi moído Cordeiro de Deus Seu nome é Jesus Entre o que eu ouço por aí E o que eu leio sobre Ele Eu só acho contrastivos Precisamos nos lembrar A verdade retornar Alguns conceitos repensar Não se preocupou em ajuntar riquezas E aí